O presidente Henrique Figueiredo Campos, presidente do Mercado Central, Paulo Lamarco, vice-presidente do Horizonte, e Ana Maria Valentini, secretária da Agricultura. O Bruno Engler e a deputada Ione Pinheiro, alteira do recolhimento, estavam presentes também. Registrada a presença dos convidados, o Houve-se o Hino Nacional, após a exibição do vídeo, faz o uso da palavra Ione Pinheiro, e após a entrega da placa, Geraldo Figueiredo Campos. Nesse caso, procede-se ao lançamento de ser comemorativo, após o que? O presidente profere palavras alusivas ao evento. Após a apresentação musical, a presidência agradece a presença de todos e cumprindo o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as deputadas para a ordinária de amanhã, dia 3, às 14 horas, anunciando a ordem do dia, levanta essa reunião. Muito obrigado, deputado Hermes Santiago. Está discutido. Em discussão, ata. Está discutido. Não havendo quem... Senhor presidente. Discutir. Deputado Alencar, para discutir a ata, por favor. Senhor presidente, nós acompanhamos a leitura do deputado Alen Santiago, e eu estava tentando olhar como nós tivemos um acontecimento ontem, e pensava o porquê que nessa ata aí, apesar de ser uma sessão, não poderia comentar. Mas eu gostaria, senhor presidente, de lembrar que nós tivemos aqui a presença ontem do governador Zema. O governador ontem esteve aqui e foi noticiado em todos os jornais, quando a Assembleia dá um passo adiante e acerta uma situação que estava pendente há mais tempo. E o governador teve a coragem de falar que está atrasada a Assembleia. Eu acho que quando o governador fala que a Assembleia está atrasada, ele que tem que lembrar que todas as ideias que tem nesse governo agora e que está sendo feito e conseguido e conquistado por esse governo na geração de emprego, por esse governo na geração de renda, foi feito pela Assembleia de Minas desde o ano passado. Governador, governador hoje é um caroneiro, é um homem que vai para a rede social, divulga as coisas e não faz. Agora eu quero saber se nos próximos dias nós vamos sancionar, vai ser sancionado o projeto que faz o repasso de neto às prefeituras. Se ele vai conseguir colocar a folha em dia que foi promessa, porque tudo que prometeu até então nada. Então ontem ele chega nessa casa e fala da maneira que colocou, eu acho que o governador primeiro tem que vir aqui mais, conhecer mais o trabalho dessa casa, conhecer mais o trabalho do legislativo e lembrar que a Assembleia de Minas é a melhor Assembleia do Brasil, com o melhor corpo técnico de funcionários dessa federação. Está discutir nada. São Assembleias da maneira que ele colocou de atraso, são Assembleias que buscam na Assembleia de Minas toda a experiência que tem a Assembleia de Minas. São Assembleias que vem aqui buscar, a Assembleia de Minas saiu na frente de várias outras desse país, com leis importantes, com leis que mudaram os costumes da população mineira e que deu exemplo para a população brasileira. A Assembleia de Minas, na Assembleia de Minas, na Assembleia de Minas, na fala do governador ontem, ela foi atacada. Mas eu tenho certeza absoluta que só mesmo quem não conhece o que é Minas Gerais, quem não conhece o que faz esse parlamento, que pode falar dessa maneira. Faço aqui, senhor presidente, e gostaria de deixar bem claro para toda a imprensa, um governador mal informado, um governador que não sabe o que é feito e as conquistas desta casa até hoje. Muito obrigado. Não havendo retificação a ser feita, dou a ata por aprovada pela ordem. Não havendo correspondência a servida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Antes, porém, pela ordem, deputado Duarte Bescher. Ok, presidente. Muito obrigado a vossa excelência. Eu saúdo a vossa excelência em nome dos demais pais, deputados e deputados dessa casa. Senhor presidente, eu já dizia aqui semana passada que a função do deputado representativa que é, ela é muito espinhosa. Mas, em muitos casos, os frutos vêm em decorrência daquilo que você se predispõe a fazer. E a representatividade que nós temos, e que nós aqui somos quase que operantes dela, exclusivo dela, da representatividade, ela nos impõe alguns compromissos que têm que serem cumpridos. O governador atual, ele suspendeu o ensino em quase todas as Minas Gerais, em muitas cidades, o ensino integral. E como a proposta que foi discutida nessa casa, foi aprovada, voltaria 50% e, com o decorrer do tempo, até o ano que vem, voltaria 100%. E, em Campo Belo, nenhuma turma foi, nessa primeira leva, contemplada. E nós temos lá duas situações, um bairro muito tradicional, o bairro da Feira, e o bairro do Alto das Mercês, do São Benedito, que tinham as escolas de turno integral. E nenhuma delas havia sido contemplada. Não é só de reclamar, não é só de mostrar erro, mas é, principalmente, de discutir e buscar a solução, é a nossa missão. Reclamar, mostrar o que é que está errado, mas sem discutir, sem propor, dificilmente você consegue. E nós fomos ao governo. Mostramos que seria muito ruim para Campo Belo não deixar nenhuma turma naquela cidade. E a secretária, de forma gentil, nos ligou na última quinta-feira, dando conta de que, revendo a posição, iria brindar Campo Belo com uma turma do turno da educação integral. E isso já foi autorizado, eu queria aqui fazer a leitura, da ordem da secretária de Educação, e diz, em atendimento ao pleito do deputado estadual Duarte Bechir, nosso ofício do gabinete 251 de 19, informamos que foi autorizado o início da educação integral na escola estadual Miguel Rogana, no município de Campo Belo. Está aqui o documento recebido pela Secretaria de Educação, dando conta da decisão de estar lá em Campo Belo. Portanto, o que nós buscávamos, que é a educação integral. É muito bom esse trabalho, essa lida com o governo e ter as respostas no momento certo. Eu quero aqui agradecer ao governo, na pessoa da secretária de Educação, pela aprovação de uma turma em Campo Belo, já é 50% que estamos retornando, e dentro da proposta do governo, para breve retornar todas elas. Eu quero agradecer, portanto, à secretária de Estado de Educação, ao atendimento ao nosso pleito. Segundo, tomamos conhecimento, presidente, que o Tribunal de Contas estava anexando os cartórios dos distritos aos cartórios da sede dos municípios, em todas as localidades, em todas as regiões do Estado. E muito próximo de nós, Santo Antônio do Amparo, o distrito de São Sebastião da Estrela, e Campos Gerais, o distrito de Córrego do Ouro, haviam sido declarados que seriam anexados. Fomos ao TJ, recebidos que fomos lá pelo corregedor, doutor José Geraldo da Saldanha e da Fonseca. Nos atendeu, formulamos os dois pleitos. Naquele momento, o Córrego do Ouro já estava com a decisão tomada. Santo Antônio do Amparo ainda não. E eu recebo hoje, no nosso gabinete, e eu queria se extrapolar há algum tempo, a permissão de V. Exª devido à importância do documento. Diz o corregedor, trata-se de expediente da lávra do ex-seletista, deputado estadual Duarte Bechir, solicitando a análise da possibilidade de continuidade do funcionamento do registro civil com atribuição notorial do distrito de São Sebastião da Estrela, no município de Santo Antônio do Amparo. Com marca de bom sucesso, diante do papel social da serventia, da dificuldade de acesso dos habitantes à sede da comarca e de abaixo-assinado, firmado por mais de 800 moradores locais, encaminhado pelo excelentíssimo primeiro vice-presidente do tribunal, desembargador Afrânio Vilela, em que se pretende a revisão do parecer, exarado nos autos tal, com a manutenção da referida serventia. Aqui, São Sebastião da Estrela. E no final, para não tomar o tempo e poder finalizar a fala, finaliza o desembargador corregidor. Isso posto. Acolho parcialmente o pedido, apenas para reconsiderar a determinação de imediata anexação provisória do serviço do registro civil das pessoas naturais com atribuição notorial no distrito de São Sebastião da Estrela. Está suspenso o cartório, a serventia do distrito de São Sebastião da Estrela, em Santo Antônio do Amparo, foi colocado que não será mais anexado. É uma grande vitória. Vitória dessa casa, do nosso trabalho de representação. E aqui, para finalizar, presidente, mostrar o erro é nossa obrigação, mas buscar a solução é que é, de fato, aquilo que nós temos que fazer nessa casa. Uma grande conquista para Santo Antônio do Amparo, especialmente para o ex-parlamentar, que se sente contemplado com as duas decisões aqui, lidas e, com muita alegria, comunicadas oficialmente a esse parlamento. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, o que eu quero deixar aqui, nessa casa, nessa tarde, é um alerta ao governo do Estado para que nós possamos buscar uma harmonia e, acima de tudo, para que essa casa possa ter o respeito do povo mineiro que já teve em anos anteriores e que eu acredito que continua tendo. O grande problema é que, muitas das vezes, alguns comentários que são feitos por alguns membros do governo à imprensa e, às vezes, até pelo governador, acaba jogando por terra o trabalho que é feito aqui todos os dias e, como o deputado Alencar disse, e eu gosto sempre de falar também, o nosso corpo técnico, eu não tenho dúvidas da seriedade da competência, que, para mim, inclusive, são as melhores do Brasil. Nós temos aqui uma equipe que sempre vai se debruçar em cima de projetos de lei, com o intuito principal, que é o de não deixar Minas sair dos trilhos e que, se sair, que nós possamos propor aqui projetos de lei e também sugestões que realmente façam o Estado se reencontrar. E é assim que nós temos feito, senhor presidente. Desde o início desse mandato, através do nosso presidente da Assembleia Legislativa, Agostinho Patrus, eu, por diversas vezes, conversando com o Agostinho e até em meio a votações de projeto, quantas das vezes o Agostinho já reuniu os líderes dessa casa e falou, gente, vamos entrar aqui num consenso porque o Estado de Minas não pode mais passar por instabilidade. Vamos voltar um pouquinho no tempo? Voltar lá no mês de janeiro? Olha quando nós tivemos o rompimento da barragem de Brumadinho. O quanto a Assembleia Legislativa foi responsável e não quis jogar mais gasolina no fogo, porque naquele momento todo o país estava com os olhos voltados para Minas Gerais e colocando a culpa no governo daquele acidente que havia acontecido. A Assembleia, pelo contrário, propôs aqui dentro a CPI e várias reuniões para buscar a solução e não apenas ficar apontando culpados. O problema é que na política nós aprendemos desde cedo que a ingratidão é um dos maiores problemas que existem e nós não podemos nos esquecer que mesmo que nós tenhamos a caneta de decisão, o Legislativo é o necessário porque representa o povo e é ele que dá a tinta à caneta para que as decisões possam ser tomadas e assinadas. Quero deixar esse alerta para que a Assembleia seja respeitada em primeiro lugar pelos deputados que aqui estão e eu tenho certeza que eles respeitam, mas também pelo governo do Estado. Eu sei que às vezes no afã de querer falar aquilo que é bonito na internet algumas pessoas dizem aquilo que não condizem com a verdade e que no futuro poderá inclusive trazer um desgaste muito grande para o governo. Outro dia ficou comprovado isso. No momento da votação de um projeto do governo além da baixa presença de deputados aqui nesse plenário foram poucos que quiseram votar justamente por uma preocupação com o governo de ter um secretariado que pudesse ter a remuneração que nós achamos que é merecida já que o secretário ele responde para o Ministério Público ele responde por uma pasta que é grande e que é complicada. Aqui no plenário cada um vota conforme a sua ideologia e a sua opinião. Mas o que eu quero aqui deixar um alerta para o governo de Minas é que respeite a Assembleia é que quando estiver principalmente em um evento como o de ontem que saiba que o que de bom que acontece nesse Estado acontece acima de tudo porque essa Assembleia apoia porque essa Assembleia permite mas que a Assembleia também dá a cara nos momentos difíceis como fez no momento do rompimento da barragem de Brumadinho. E para finalizar senhor presidente um outro ponto sabemos que hoje um dos maiores problemas do Estado é a atração de empresas para cá. Nenhum governo consegue atrair empresas para o seu Estado se não estiver bem entrosado com a sua casa legislativa se não estiver bem entrosado com a Assembleia Legislativa por isso governo de Minas por mais que vocês queiram demonstrar para a população que muitas das vezes o mérito é só do governo não se esqueça sem a Assembleia pouco se faz neste Estado e a Assembleia de Minas Gerais da qual eu faço parte com muito orgulho vocês podem ter a certeza ela entra nas decisões mas acima de tudo ela propõe as soluções certas e o governo que está aprendendo pouco a pouco o muito do que ele sabe veio justamente dessa casa e dos deputados aqueles que são eleitos e legítimos pela população de Minas que são 22 milhões de habitantes. Muito obrigado deputado Douglas Melo vou dar pela ordem para o deputado Inácio Franco depois o Guel aí nós encerramos e vamos para os oradores inscritos. Senhor presidente vendo a imprensa hoje vendo os jornais eu fiquei surpreso com as notícias que vimos hoje o governador esteve aqui na Assembleia e desrespeitou a Assembleia e a gente fica preocupado com isso quando a gente pensa em harmonia dos poderes a gente vê que o governador chega na Assembleia na casa do povo e tira aquela aquela harmonia que estávamos pregando que estávamos tentando ajustar para o bem do povo mineiro chega o governador e fala que a Assembleia está aí é um absurdo o que o governador está pensando na Assembleia ele tem que saber que os poderes são independentes aqui é um poder independente do poder executivo o governador parece que esqueceu que existe o judiciário o legislativo e o executivo então a gente fica preocupado de ver receber a visita do governador aqui na Assembleia e falar que a Assembleia o trabalho da Assembleia é retardatário é um absurdo isso a gente vê o trabalho que a Assembleia tem feito durante todo não só no governo o governo Zema mas nos governos anteriores os programas que a Assembleia já lançou tentando ajudar o executivo agora mesmo na lei Candir toda a movimentação que teve a Assembleia junto ao Supremo então são diversos programas que tem aqui na Assembleia que pensa em que? na melhoria do nosso estado e ajudando o executivo e a gente fica preocupado também fica preocupado de ver o governador chegar e tentar aderegrir a imagem da nossa casa que é a casa do povo a nossa Assembleia Legislativa então a gente eu fico triste e preocupado e preocupado também de ver esta reação do nosso líder maior que é o governador então alerta aqui para que possamos ter essa harmonia e não jogar por água abaixo tudo aquilo que foi construído pelo povo mineiro muito obrigado presidente muito obrigado deputado Inácio Franco pela ordem do deputado Velho Portela obrigado senhor presidente no mesmo sentido dos meus antecessores eu quero dizer aqui de como estou surpreso ao ver um governador na casa do povo desrespeitando a casa do povo eu desconheço senhor presidente um governo que tenha dado certo eu desconheço um governo que tenha sido bem sucedido sem a harmonia entre o executivo e o legislativo eu quero crer que o governador nada mais é do que o incompetente nada mais é do que o incompetente porque para fazer o que faz na casa do povo o que tem feito sistematicamente jogando nas costas da assembleia a a a a a a forma como o seu governo é estático jogando nas costas da assembleia o insucesso do seu governo eu quero crer que isso é fruto da sua incompetência porque é um governante ou para agir dessa forma ou ele é incompetente ou ele é incapaz e se ele for incapaz nós temos que pedir então a interdição do governador alguém tem que interditar porque o governador para vir na casa dos mineiros desrespeitar os representantes dos mineiros não é uma pessoa que está na plena no pleno exercício das suas faculdades mentais não posso acreditar não posso acreditar que o governador esteja na sua normalidade ou é incompetente ou é louco é louco desrespeitar o poder legislativo da forma que faz governador se o senhor não respeita o poder legislativo de Minas Gerais respeite pelo menos os mineiros respeite os mineiros pagando os professores em dia respeite os mineiros pagando os policiais em dia respeite os mineiros fazendo os repasses constitucionais aos municípios de Minas isso é respeito governador não é colocando na culpa nas costas da Assembleia a sua incompetência ninguém aqui foi eleito ninguém aqui foi eleito eu não sei se vossa excelência conhece o papel do legislativo mas ninguém aqui foi eleito para resolver o problema de má administração de Minas Gerais nós fomos eleitos para legislar e fiscalizar os seus atos fiscalizar os atos do legislativo não cabe a nós resolvermos o problema de má administração de Minas Gerais cabe a vossa excelência então governador Romeu Zema antes de desrespeitar essa casa antes de desrespeitar os mineiros cumpra o seu papel e seja o administrador pelo qual os mineiros te elegeram para que seja vossa excelência não administra o estado vossa excelência não tem competência para administrar o estado vem aqui e caçoa dessa casa isso é um absurdo nós não aceitaremos calado nós não aceitaremos calados o desrespeito ao poder legislativo e o desrespeito a Minas Gerais governador vossa excelência vossa excelência recebe em dia vossa excelência recebe um salário gordo um cheque poupudo no final do mês eu sei que isso certamente não vale nada para o senhor que é um bilionário que é um homem aí que tem as suas suas contas as suas contas pagas sempre em dia não passa dificuldade que o trabalhador que o professor passa não passa dificuldade que o policial passa vossa excelência nada no dinheiro eu sei que o seu salário para vossa excelência não vale nada não quer dizer nada mas nós o pagamos em dia o povo de Minas Gerais paga o seu salário em dia e nós exigimos governador que vossa excelência comece a trabalhar a dar resultado para Minas Gerais porque o seu salário nós pagamos em dia obrigado presidente obrigado deputado Vial Portela agora os oradores inscritos com a palavra deputado Cristiano Silveira Presidente novos colegas presidente antes de eu fazer uso da minha palavra aqui o colega Zé Guilherme havia me pedido a parte então eu quero conceder porque eu sei que o colega tem compromisso nas comissões com a vontade deputado muito obrigado deputado Cristiano eu gostaria deputado de mais uma vez externar a minha contrariedade com esse governador eu não entendo o que esse homem pensa da vida ele vem aqui nesta casa que tem trabalhado com afinco tem procurado defender o povo de Minas Gerais e vem de uma forma tabalhoada despreparada eu não sei o que está acontecendo com esse governador desrespeitando desrespeitando essa casa generalizando e jogando por terra todo o trabalho que temos feito aqui vossa excelência mesmo é um dos grandes defensores do nosso trabalho aqui dentro dessa casa e deputado Cristiano o governador é incompetente ao extremo ele chega nos desrespeita aqui dentro da nossa casa não traz nada de novo não traz nada de concreto não apresenta um plano de governo não apresenta ações para que possamos mudar essa realidade do governo de Minas a Assembleia trabalha com afinco temos trabalhado temos produzido temos trazido as melhorias para o nosso povo mineiro na área da educação na área de todas as formas tentando melhorar o nosso quadro eu que viajo muito pelo interior de Minas deputado ficou abismado com o que está acontecendo lá com as prefeituras que são deixadas aí ao lado outro dia na imprensa já saiu que ele já começou a atrasar novamente os repasses foi noticiado na imprensa então é preciso é preciso que o governador deixe as mídias sociais e venha governar e pare pare de desrespeitarem essa casa muito obrigado deputado obrigado deputado Zé Guilherme eu quero corroborar com as palavras do nobre colega eu acho que todos nós aqui ficamos estarrecidos com a postura do governador ontem aqui na Assembleia seria o mesmo que eu ia a casa do colega para poder ofender o colega você me convida cordialmente para ir a sua casa lhe fazer uma visita para um ato importante quem sabe seu aniversário e vou usar o momento para poder ofendê-lo sabe às vezes me parece a postura do governador como a história do elefante na loja de porcelana a forma gentil que trata a Assembleia de Minas infelizmente o partido novo parece que tem essa característica semana passada nós fomos chamados de Mãe de Ná os deputados aqui eram Mãe de Ná agora ontem nós somos os retardatários eu estou entendendo deputado Wilson qual que é a relação que o governo quer ter com a Assembleia nunca faltou por parte dessa Assembleia o respeito ao governador ainda na divergência eu que sou oposição faço as críticas quando acho que devo fazê-las com fundamento mas de maneira sempre respeitosa porque se trata do governador do estado de Minas Gerais eleito pelo povo e os deputados 77 deputados que não foi uma ofensa ao presidente Agostinho somente mas a todos nós deputados se sentem ofendidos e nós temos legitimidade que também somos eleitos pelo povo de Minas Gerais então o governador precisa saber qual relação quer ter conosco nunca faltou da Assembleia desde o início do mandato do governador a boa vontade do poder legislativo em discutir todos os projetos que aqui ele enviou considerados importantes na reforma administrativa na votação dos vetos está anunciando que vai encaminhar o plano de recuperação fiscal isso nós vamos ter que conversar é muito é muito antes de votar esse tipo de matéria e aí o governador sempre nos tratando com um certo desdém geni oh geni desculpa bandinar retardatário eu acho que Robinho Barrinqueiro não é o deputado Alencar está complicado então eu fico faço aqui um repúdio as falas do governador Romeu Zema ontem aqui na Assembleia acho que o governador tem que se comportar a altura do cargo tem uma relação melhor com o poder legislativo é essa harmonia que é necessária para Minas Gerais avançar ainda nas nossas diferenças então isso não vai colaborar para o futuro que nós temos que construir no nosso estado fica aqui registrado a minha defesa ao nosso presidente Agostinho mas também a todos os colegas que tenho certeza que a ofensa foi generalizada presidente eu quero aqui comentar um outro assunto que trata da escolha dos superintendentes regionais de ensino aqui na Assembleia tivemos uma audiência pública que discutiu a pessoa jurídica contratada para fazer o processo seletivo e também como se deu esse processo seletivo um processo que o governador anunciou que seria feito no campo do mérito eles gostam da palavra meritocracia do mérito dos candidatos e que não teria componente político bem não foi isso que nós vimos nós vimos que há sim a presença do componente político e uma presença forte está errado não está errado que no passado nós mesmos sugerimos apresentamos sugestões para pessoas que tinham perfil para ocupar esses cargos isso não é crime agora o que não está certo é o governador na campanha anunciar que não faria dizer que o processo ele tem um objetivo extremamente técnico e no final a gente sabe que tem indicações políticas nessas nomeações mas ainda que eu quisesse discutir somente a questão política eu também quero falar do critério técnico veja por exemplo em Barbacena Barbacena a atual superintendente que foi escolhida nesse processo deputado Betão ela foi punida com TAD termo de ajustamento disciplinar após uma denúncia que estava sendo negligente com os horários e além disso fez uso indevido do patrimônio público utilizando o aparato do estado para fins pessoais a partir dessa constatação a superintendência de Barbacena na época enviou as informações para a secretaria de estado de educação que orientou para que fosse aplicado um termo de ajustamento disciplinar quando essa informação chegou a servidora tirou a licença médica então não foi possível aplicar o TAD tendo que esperar os 30 dias da sua licença terminarem o que se questiona é se esse tipo de conduta pregressa não desabona selecionada no processo seletivo do Zema uma vez que de acordo com os documentos do Transforma Minas que é o programa de seleção feito pelo governador pagando para empresas privadas algumas atribuições do cargo do superintendente são monitorar e orientar as boas práticas de conservação e o bom uso dos recursos disponíveis para garantir boa manutenção dos prédios escolares prevenindo a deterioração física cumprir e fazer cumprir as legislações em vigor portaria as resoluções e as orientações da Secretaria do Estado de Educação além disso os testes exigidos no processo seletivo incluem análise de perfil e de valores se a servidora fez mal uso dos bens públicos e descumprir seus horários como conclui a própria administração pública ao aplicar o TAD está realmente apta a cumprir o papel de chefia tão importante quanto de uma superintendência regional de educação então fica aqui o questionamento é bom que o governo possa responder essas questões há o componente político e é extremamente questionável o chamado componente técnico de competência para as indicações que foram feitas nas superintendências por isso que eu parabenizo os deputados que propuseram audiência pública semana passada para discutir aqui na casa esse assunto isso é importante sabe doutor isso porque a gente tem que dar luz aos fatos permito o senhor uma parte meu caro Cristiano é um momento até importante a fala ontem do governador dizendo que os retardatários estão aqui na Assembleia Legislativa os retardatários estão lá na cidade administrativa e eu sou testemunha e posso provar isso recentemente semana passada agora saiu em diversos jornais a respeito da demora em diagnosticar o câncer pelo SUS e essa demora implica na incurabilidade da doença e num custo muito mais alto para o SUS e o Tribunal de Contas da União deu um prazo até novembro para o Ministério da Saúde apresentar um programa para poder reduzir essa alta mortalidade por câncer e esse diagnóstico tardio do câncer e nós já temos aqui na Assembleia Legislativa uma lei que realmente garante que possibilita o diagnóstico do câncer em até 30 dias a partir do momento que o paciente começa a apresentar os principais sintomas de um câncer e hoje o Tribunal de Contas da União apresentou um trabalho mostrando que as pessoas esperam no mínimo 300 dias para ter um diagnóstico do câncer em Minas Gerais esse trabalho também foi feito aqui 80% das pessoas hoje que recebem um diagnóstico do câncer infelizmente já está em estágio avançado onde a doença não tem mais cura então isso é antigo e nós já demonstramos nós já fizemos uma lei aqui é uma lei de minha autoria para criar os centros especializados no diagnóstico do câncer para que o câncer possa ser diagnosticado a partir dos seus sintomas em até 30 dias o paciente vai ser curado e o Estado vai gastar muito menos hoje está aprovado para você curar um câncer de mama no estágio inicial com 5 mil reais o paciente fica curado a partir do momento que o paciente espera 3, 6 meses e no Brasil está esperando 300 dias esse câncer não vai ter mais a possibilidade de cura e o tratamento dele vai ficar no mínimo por 200 mil reais então nós temos mais um outro projeto aqui de extrema importância que é a criação dos centros especializados em diagnóstico oncológico esse projeto está nas comissões e tem deputado que ainda é contra fazer o diagnóstico inicial do câncer olha que absurdo nós só podemos curar o câncer se nós encontrarmos ele no início aí sim nós vamos salvar a vida na Itália professores meus sempre me diziam Wilson você tem uma única chance de enfrentar essa doença é na primeira intervenção é no diagnóstico inicial e é eliminando a doença depois você não vence mais ele ele sempre vai vencer e com todos os custos e as custas do sofrimento dos pacientes então quem hoje está retardatário no estado é a cidade administrativa que por anos estamos propondo projetos aqui importantíssimos que vai trazer soluções e vai garantir curas e vai trazer muito menos custo para o estado então é esse a minha intervenção então Wilson eu quero dizer para a vossa excelência que você tem aqui um parceiro nessa luta na política pública para a saúde especialmente o tratamento do câncer meu pai faleceu aos 45 anos de idade em decorrência de um câncer no pulmão minha avó mãe do meu pai um câncer no outro então as famílias que convivem com a perda dos seus entes em decorrência dessa doença sabem a importância do que o senhor está dizendo aqui não é retórica nem bravata política é política para quem precisa e já sofreu já perdeu pessoas queridas como foi o meu caso que o governador então ao invés ficar chamando a Assembleia Legislativa de retardatária possa observar o que é importante o que é relevante o que é fundamental para Minas Gerais se essa for a sua postura do governador de maneira respeitosa até mesmo de nós da oposição terá melhor das boas vontades mas nós não vamos admitir doutor Wilson sermos ofendidos que somos representantes do povo mineiro e o senhor na sua agenda na sua luta conta com esse amigo aqui que nós estaremos juntos deputado Gleico uma parte deputado Cristiano colegas deputados deputadas eu também gostaria de manifestar aqui o meu repúdio a infeliz manifestação do nosso governador e principalmente quando ele usa esse adjetivo de retardatário sendo que essa casa nós todos sabemos é um exemplo para todas as casas do Brasil em todos os sentidos graças ao nosso corpo técnico a nossa imprensa as iniciativas pioneiras que começaram por Minas o Minas mais 10 e grandes outros projetos capitaneados por essa casa e em especial pelos presidentes por aqui passaram então retardatário na verdade se a gente for pôr os pinos disso é o nosso governo de Minas que precisou que essa casa se manifestasse sobre os grandes temas de Minas Gerais como por exemplo o ressarcimento da lei Candir e precisou que essa casa tomasse essa iniciativa então quem é retardatário é o governador ele tem que parar com essa questão Minas precisa de um estadista e não de um gerente para ficar ali cortando gasolina dali diminuindo uma coisinha dali as grandes questões tem que ser resolvida e as grandes questões quem tem levantado é a Assembleia de Minas então nós não podemos aceitar esse tipo de manifestação era isso para concluir presidente quero dizer o seguinte os colegas vão lembrar primeiro projeto votado na Assembleia nessa legislatura o projeto das barragens demos uma resposta rápida a tragédia que aconteceu em Brumadinho rápida requerimento que eu apresentei no início do mandato que o governador desarquivasse o projeto dos atingidos por barragens até hoje nada quase nove meses depois na questão da garantia do direito da dignidade humana governador é o retardatário obrigado presidente muito obrigado deputado Cristiano Silveira com a palavra deputado Virgílio Guimarães com a palavra deputado Virgílio Guimarães com a palavra deputado Virgílio Guimarães senhores deputados e deputadas senhor presidente participava aqui com um grupo de parlamentares colegas antigos a câmara de vereadores Belo Horizonte eleitos ainda em 92 talvez uma uma bancada uma subbancada talvez da maior aqui e o nosso tema senhor presidente é a reforma política fala-se muito hoje em diversas reformas mas a reforma política de fato ela é fundamental e muito difícil eu queria chamar atenção aqui da dificuldade que é conviver a democracia com a reforma política se a democracia só pode ser aperfeiçoada com a reforma política você tem que alterar a situação atual porém há uma constatação muito complicada para dizer o mínimo de que não se tem muita notícia de um parlamento repudiar o sistema que o elegeu eu não conheço nenhum caso de uma reforma autorrealizada onde por exemplo um parlamento eleito pelo sistema proporcional tenha feito estudos feito seminários audiências públicas e resolva que o sistema melhore o distrital não conheço nenhum caso nem no século 21 século 20 século 19 em país nenhum as reformas políticas de um modo geral foram feitas foram feitas de fora para dentro o que é uma coisa perigosa falar em reforma política de fora para dentro geralmente feita por regimes autoritários por golpes feitas mas também por plebiscitos também em situações graves de crise e de uma espécie de derretimento das instituições como foi o caso da Itália depois das operações mãos limpas que o parlamento acabou concordando em fazer um plebiscito e o plebiscito sim esse fez as reformas políticas e como foi o caso mais grave do Peru onde houve também um abandono do sistema distrital para o sistema para o sistema proporcional semelhante ao nosso mas com o judiciário fechado no auge do autoritarismo de morte portanto é um tema necessário e difícil é necessário e difícil um caminho um caminho senhor presidente que vale tanto para a reforma política como para a reforma tributária tem que ser feita as mudanças elas tem que ser feitas com muito cuidado às vezes o afã de fazer grandes mudanças eles resultam mudança nenhuma existe uma parábola que eu vou falar aqui presidente não sei se todos conhecem mas que um turista brasileiro visitando no Tibete um templo budista ficou impressionado com o final das cerimônias quatro monges pegam a imagem do Buda dando passo a passo vão levando aquela imagem e até levá-la e colocaram no seu nicho que durante a cerimônia ficava ali no centro do templo e depois com todo cuidado com todo carinho ficou maravilhado de ver aquele respeito incrível dos monges pela imagem do Buda e depois comentando com ele não nós respeitamos o Buda veneramos o Buda mas esse cuidado todo que esse Buda aqui não é maciço ele é de fina louça então cuidado para transportar o Buda é porque ele é leve mas é de louça qualquer sacude dela trinca então fica aqui o exemplo deputado Alencar do da parábola do transporte da imagem do Buda tem que ser feito com certo se queremos mudar as mudanças elas tem que ser feitas com consciência que temos situações atuais já postas e que para fazer democraticamente nós não podemos supor que vamos destruir o que está aí se queremos fazer uma mudança política ou vindo votando no parlamento atual no parlamento atual eu não vou dar outros exemplos aqui porque pode até ferir algumas pessoas mas muitas coisas são comuns no pensamento de deputados estaduais não passam nunca porque quem vota é deputado federal deputado federal e senador então quando se elege é que chega na mão de opinião então eu queria só para concluir dizer que tanto na reforma tributária como na reforma política principalmente na reforma política uma reforma que tem impactos grandes com movimentos mais lentos tem tempo para te ouvir ouvir vossa excelência nobre deputado então tem algum é como um piloto de caça um avião que vai mete 2,5 vai lá milhares de quilômetros por hora mais o dobro da velocidade de som os movimentos são lentos para quem o pilota movimentos bruscos não fazem parte dos veículos rápidos então é um pouco esse o pensamento da parábola e do piloto de caça de aviões a jato e para aí chegar no ponto que interessa a ideia da eleição majoritária quase majoritária ela é boa mas ela sufoca os partidos políticos ela liquida com determinados estamentos de representação política portanto ela deve ser feita de uma maneira suave e a maneira suave é a maneira mista a Alemanha usa o sistema distrital de uma maneira combinada com o proporcional elege a metade pelos distritos e depois o voto no partido ele vem para completar a proporcionalidade dos partidos e quase sempre dá certo eu conversava ali com esses colegas antigos mostrando que talvez a regra um terço dois terços ela ela já vai melhorar muito a representatividade do representante chegará mais forte vai também apaziguar aplanar um pouco o impacto de algumas super votações sobre a composição do parlamento mas também não vai aplanar completamente os blocos tipo blocos evangélicos partidos menores partidos ideológicos e seria talvez mais fácil de passar de uma maneira mais equilibrada então proponho que se discuta isso aqui e concedendo já o apático e depois no finalzinho para não perder o costume vou falar que esse princípio se aplica também a reforma tributária mas o nosso tema é a reforma política e creio que essa assembleia com a admiração nacional que tem daria uma grande contribuição se participasse sobretudo tendo um representante num órgão de representação supra-estadual que é a a a a a a nossa nossa associação e e vossa excelência dirige e eu queria dizer que nós poderíamos ter um papel importante nessa discussão que é nacional mas a assembleia é um órgão de ligação também da base com o parlamento com os parlamentos nacionais concedo uma parte vossa excelência deputado Virgílio vossa excelência sempre foi um professor com a experiência que vossa excelência teve no parlamento municipal federal agora no estadual mas eu eu entendo e defendo há muito tempo deputado Virgílio o Brasil já passou da hora de fazer uma grande mudança política uma nova reforma política e ainda sou favorável uma nova constituinte ou acertando a constituinte com a sociedade organizada o congresso vai continuar trabalhando a sociedade organizada vai fazer o que for de melhor e depois leva pro congresso pra fazer as suas emendas a sociedade organizada tem condição de contribuir com esse país porque nós como vossa excelência nós queremos mudanças então já passou na hora de fazer uma grande reforma política já passou da hora de unificar as eleições e olha o que nós vamos gastar aqui no próximo ano com fundo partidário com o gasto que é as eleições municipais nada mais justo que uma eleição por exemplo de cinco em cinco anos a gente defende sem direito a eleição uma eleição única vai votar de vereador a presidente da república de presidente da república a vereador aí nós vamos ter os partidos fortes porque as coligações lá de cima que já não existem mais não vão acabar está na hora de pensar num distritão a vontade do povo é de estar nesta casa os 77 deputados mais votados os 77 mais votados de minas estariam aqui nessa casa estariam na câmara federal não é justo a maneira que é hoje porque não foi a vontade do povo então está na hora de unificar está na hora de pensar numa reforma política séria e uma nova constituinte porque não adianta a gente pensar num Brasil novo com as leis antigas leis antigas essas deputado Virgílio que vossa excelência sabe perfeitamente que não funcionam mais está na hora de fazer uma juntar todas e vamos fazer o Brasil precisa de sair e estar num caminho certo e a hora já passou da hora e eu tenho certeza que vossa excelência como um professor que é na política vai poder dar o seu contributo todos aqui eu coloco a minha opinião e defendo unificação das eleições defendo a eleição eleição geral eleição geral é e um mandato aí de 5 em 5 anos sem direito a reeleição para a pessoa fazer o que pode ser feito e mostrar muito obrigado antes de passar ao novo deputado Nardino deputado Alencar essas mudanças que vossa excelência coloca elas têm um problema talvez se nós fizéssemos uma convocação de um constituinte exclusiva exclusiva ou seja quem é constituinte não pode ser outra coisa fica inelegível por um tempo é a ideia da constituinte exclusiva e não exerce simultaneamente o mandato parlamentar ele é apenas exclusivamente constituinte aí é o que eu chamo de maneira de fora para dentro de fazer é uma maneira democrática mas de fora para dentro a ideia da eleição simultânea de alto a baixo ela é cada vez mais distante da realidade nós estamos vendo aí a discussão sobre manipulação de eleição de dados de informações os obstáculos são enormes eu creio que se a gente focasse nas mudanças mais importantes e mais factíveis nós andaríamos muito quando eu disse em eleger por exemplo dois terços pelo sistema que vossa excelência propõe que seria o distritão o distritão e diferente da Alemanha que completa com a metade nós completarmos com um terço dos mandatos através do voto partidário que reflete melhor as regiões partidos mais fracos lideranças importantes nós daríamos um passo gigantesco deputado Alencar mas eu não vou me alongar aqui a questão você está na Unali perdoe na hora me deu uma fuga de memória a Unali que terá um grande papel nisso mas eu creio que nós poderíamos discutir grandes mudanças com gestos mais lentos e mais suaves e muito mais viáveis e assim concedo a palavra ao nosso grande parceiro nobre deputado Donaldinho obrigado deputado Virgílio deputado faz uma colocação aqui uma ponderação muito importante deputado e eu queria lembrar aqui que grande parte dos eleitores eu posso dizer e posso afirmar aqui a grande maioria dos eleitores não conhece o nosso sistema eleitoral a população imagina que os mais votados serão os representantes por elas colocadas aqui pelos eleitores colocados nessa assembleia legislativa na casa assembleia legislativa na câmara dos vereadores no congresso nacional e eles só passam a ter acesso a informação ao sistema quando um desses se predispõe a disputar e a estar inserido no processo eleitoral então é muito importante também que igual o vossa excelência está colocando que a população seja consultada e eu tenho certeza que na consulta a tendência da população é optar pelo que ela acha que hoje é o sistema que seria o sistema mais justo ocupar dadas as suas proporcionalidades separar regiões para que todas elas tenham representantes mas os mais votados sejam os representantes da população muito obrigado pois não obrigado deputado donaldino mas eu creio que o modelo que propus aqui respeita essa realidade se eu puser dois terços das vagas preenchidas pelos mais votados nós teríamos essa realidade e tivéssemos também um piso para que os deputados com uma votação muito pequena não pegassem exclusivamente as sobras de alguma figura que tenha votação extraordinariamente alta eu creio que nós podemos fazer uma reforma política como fazer também uma reforma tributária depois falarei oportunamente a respeito disso mas a reforma tributária também ao se propor mudanças muito bruscas deixa de fazer aquilo que o país precisa que é um sistema tributário mais ágil para o crescimento econômico que simplifique para o contribuinte que diminua as distorções tributárias para que o país possa crescer adequadamente e o mesmo crescimento que podemos ter em uma adequada reforma política essa tribuna aqui hoje me alegra muito porque foi um momento de debate fecundo e agradeço aos colegas que me instaram a ocupá-la para discutir esse tema muito obrigado muito obrigado deputado Virgílio Guimarães com a palavra deputado Evi Grimo com a palavra deputado delegado Evi Grimo com a palavra deputado Evi Grimo na sua ausência deputado Coitinho Azevedo Boa tarde Boa tarde senhor presidente boa tarde deputados deputadas boa tarde população presente boa tarde servidores dessa casa e vou deixar já uma parte aqui para o deputado Noraldino fica à vontade Noraldino depois a gente muito obrigado deputado Cleitinho e o que me traz a tribuna hoje aqui na realidade deputado Cleitinho pedindo a parte a vossa excelência é a palavra respeito respeito é uma palavra que todos nós defendemos e o respeito ele é demonstrado principalmente quando eu entro na sua casa e respeito a sua casa ontem lamentavelmente infelizmente houve uma atitude de desrespeito com essa casa aqui infelizmente uma atitude vindo do governador do estado de Minas Gerais injusto porque essa casa e eu falo isso sendo membro da base do governo injusto porque essa casa por inúmeras vezes tem demonstrado uma disposição significativa para apoiar o governo do estado nas medidas que são necessárias para a melhoria da qualidade da população e a melhoria da qualidade da administração eu deputado cleitinho presidente eu fiquei muito sentido com as palavras que foram colocadas aqui eu e não é a primeira vez eu sinto isso na minha casa que é a cidade juiz de fora deputado cleitinho e alguns parlamentares tem sentido isso nas suas respectivas cidades onde o governo chega toma uma atitude não consulta o parlamentar em juiz de fora deputado cleitinho foi tomada uma decisão presidente da retirada de três instituições instituições que estão lá culturais que estão lá adecta no prédio do museu crédito real instituições que fazem trabalho social e cultural de extrema relevância e que ao final do último governo tinha sido prorrogado mais uma vez a utilização do espaço por mais três anos por aquelas instituições e arbitrariamente foi tomada uma decisão e a secretaria de cultura mandou um ofício presidente para essas entidades dando 30 dias para essas entidades se retirarem do local como se eles não fossem nada como se aqueles anos de trabalho décadas de trabalho instituições quase centenárias todos os trabalhos que foram realizados por eles voluntariamente trabalhos sociais e culturais não tivessem serventia para a população pasmem decisão tomada pela secretaria de cultura alegando contingenciamento de recursos por algumas salas instituições que deveriam ter o apoio público estavam sendo despejadas do governo eu acredito deputado como eu disse anteriormente aqui que a palavra respeito vai prevalecer nessa relação é o que a gente quer o que o senhor quer é respeito para com a sua bandeira para com o seu mandato para com os seus eleitores o que esses parlamentares que aqui estão eles querem respeito e a recíproca é verdadeira parceria relacionamento se dá com entendimento com colaboração com compreensão e assim como nós compreendemos o governo estamos dispostos a ajudar e o presidente Agostinho Patruz Filho tem dado demonstrações claras do quanto está disposto a ajudar o governo liderando essa casa nós não podemos aceitar atitudes diferentes por parte do governo então fica aqui a minha nota a minha mobilização e a minha manifestação de repúdio com atitudes desrespeitosas principalmente quando nós estamos chegando na casa de uma outra pessoa eu quando eu chego na casa mesmo que eu discorte eu pelo menos eu fico quieto e escuto e respeito e o que aconteceu ontem aqui foi lamentável eu espero que não sei se foi intencional mas se foi intencional ou não o desrespeito ocorreu então isso é inadmissível deputado cleitinho vossa excelência tem um mandato que é um mandato respeitado por toda a população e o que vossa excelência quer respeito e o que eu quero é respeito com essa casa respeito com as minhas bandeiras respeito com as minhas avaliações e se o governo tem interesse de ter essa casa como parceira é o mínimo que o governo tem que ter com essa casa reconhecer a legitimidade do mandato de vossa excelência vossa excelência trabalhou e tem crédito da população para estar aqui reconhecer a legitimidade do meu mandato reconhecer a liderança do presidente agostinho e o quanto ele tem se esforçado para apoiar o governo e respeitar essa casa e os funcionários que aqui estão que tem feito um trabalho excepcional tenho certeza que por parte dos deputados de todos os deputados inclusive deputados da oposição que torcem para que esse estado dê certo e estão dispostos a ajudar em tudo o que é legítimo e bom para a cidade está aqui o deputado André Quintão que tem nos auxiliado tem auxiliado a base enfim deputado que coloca Minas Gerais à frente do seu mandato então peço aqui faço uma súplica para que os poderes se respeitem e tendo esse respeito recíproco eu tenho certeza que os entendimentos vão caminhar com muito mais com muito mais tranquilidade muito obrigado eu que agradeço Noraldino não tem como fazer política sem fazer política então fica a dica para fazer política tem que fazer política até o Vigílio estava falando aqui agora sobre reforma política o próprio falou sobre a questão da reforma política eu quero entrar nesse debate também que é bom a gente ver um veterano como o Vigílio falar de reforma política desde quando eu era vereador eu venho questionando essa questão da reforma eu acho que tem várias reformas mas as reformas mais importantes tem no país para fazer hoje até para a gente poder dar um recado para a sociedade um recado para a população é uma reforma política a gente vê aqui em município aqui em Minas Gerais que 853 municípios a gente vê lá em Itapcirica uma cidade pequena eles gastaram com a diária a farra com a diária os vereadores três vezes mais que na minha cidade que tem é bem maior que Itapcirica então essa é uma situação que precisa urgentemente eu coloco algumas pautas aqui eu sou a favor da eleição do seu obrigatório quem quiser votar vai lá e vota quem não quiser não vota acho que isso até acaba com a compra de voto porque muitas das vezes que é cara que é obrigado a ir ele vai vender o voto dele eu vou mas eu vou vender meu voto então a partir do momento que você dá essa liberdade para a população ela vai lá se ela quiser votar é vota se ela não quiser é vota e é bom que vai escolher as pessoas certas acaba com essa turma outra questão também que a gente tem que fazer também é diminuir os orçamentos hoje lá na minha cidade lá um orçamento para a Câmara lá lá o orçamento da cidade é quase 700 milhões por ano manda 5% tinha que mandar 1% 2% e aí se vira se vira que aí acaba com a diária eu vi vereador aí de cidade que sentado ali na praça eles vêm para cá falar que vai trabalhar aqui mas eles vêm para cá para pegar a diária e eu não estou nem aí vereador que faz as coisas certas não vai ficar com raiva de mim vereador que faz as coisas erradas pode ficar com raiva de mim como é que ele tinha futuramente você não pode ter o apoio dele e daí se eu entro na política esperando apoio dos outros para me ganhar eu sou ruim demais eu mesmo tenho que acreditar em mim se quiser vir apoio para mim pode vir quanto mais apoio melhor agora eu tenho que depender de apoio para me ganhar eu estou ruim demais da conta é eu que tenho que levantar a cabeça sair para a rua pedir voto e dar cara para bater eu não tenho que depender dos outros para pedir voto para mim não quem quiser pedir voto para mim seja bem vindo pedindo sem interesse alguns que aparecem em gabinete para falar que vai pedir voto para a gente é com algum interesse por trás querendo que paga querendo que faça alguma coisa agora graças a Deus 115.492 votos que eu tive aqui as pessoas que me apoiaram apoiaram sem interesse eu não precisei te pagar um real para ninguém a reforma política vem falar sobre isso também sobre essa questão do fundo partidário por que não acaba com o fundo partidário primeira coisa que eu tinha que fazer é acabar com o fundo partidário eu quero perguntar para essa casa aqui o que que um partido agrega para um país gente o que que um partido traz de útil para um país nada quanto menos partido melhor vamos acabar com o cara de partido partido para mim pega o meu pega o seu pega o outro pega o outro joga o notificador e joga na pia pode bater e jogar no notificador que não vale nada que diga que partido aqui agregou alguma coisa para o país então tem que unificar o que puder unificar acabar se ficar falando aí ficar com cara feio para mim pode ficar com cara feio se quiser pegar o microfone e debater comigo que eu gosto mais ainda não ia te falar nas minhas costas se quiser pegar pode falar fica à vontade mas tem reforma política que é urgente é urgente precisa urgentemente da reforma política aqui sabe e eu queria falar sobre isso que até então esse dia para trás eu estava conversando com um parlamentar que ele virou para mim e falou assim aqui ó teve a época lá da convenção que aí chamou a Anastasia com a Anastasia do PSDB eu queria contar essa história para vocês por que eu cheguei nessa casa aqui por que eu estou aqui hoje aqui aí fez uma cúpula lá do PSDB para o meu partido e eles não queriam que eu cantar de jeito nenhum coloca que é cara lá não que é cara lá é doido é louco e eu gosto que me chamem de doido e louco porque é melhor me chamar de doido e louco do que me chamar de ladrão me chamar de corrupto prefiro muito mais para não elogiar me chamar de louco aí deixa eu contar para algumas pessoas que estão de cara feia para mim por que eu estou nessa casa aqui por que eu me tornei vereador eu sou verdureiro com muita honra com muita graça vendo verduras se precisar de voltar para a região volta de cabeça erguida e mexia com música como eu mexia com música era cantor cantei 10 anos não cantava nada não até por isso que eu estou aqui mas cantava aí eu tinha uma banda de pagode e resolvi largar essa banda de pagode peguei e fui para uma carreira solo na carreira solo eu comecei a compor fazer música de autoria minha além de fazer as músicas eu vou começar a fazer clipe clipe normal de fazer aqui o cantor pega aluga uma mansão coloca a mulher bonita e eu comecei a fazer igual todos os cantores faziam só que os vídeos não bombavam de jeito nenhum aí eu falei eu vou mudar esses vídeos meus eu vou começar a fazer diferente aí eu comecei a colocar morador de rua nos vídeos coloquei travesti nos vídeos criticava a política subia em cima do palco para cantar e falava mal de político aí a minha popularidade dentro da cidade cresceu só que eu achei que eu ia atingir show eu ia fazer show com isso meu show foi só caindo cada dia meu show caía falei gente está alguma coisa errada minha popularidade dentro da cidade está crescendo eu tenho irmão gêmeos eu tenho irmão gêmeos que trabalham comigo lá no Varejão eu saí para fazer entrega e todo mundo confundia comigo sou o Cleitinho não sou o Cleitinho não sou o irmão gêmeos dele não só você devia candidatar vereador aí ele chegava para mim falava comigo vai candidatar vereador só está todo mundo pedindo aí na cidade você candidatar eu não quero mexer com isso não eu quero é cantar continuar cantando eu quero fazer show só que cada dia meu show diminuía cada dia que eu fazia um clipe diferente criticava a política atual criticava a política nacional municipal meu show caía teve um dia que eu fiz carnaval na cidade 2014, 2015, 2016 2017 eles me chamaram não peguei e liguei para o secretário sua secretária por que vocês não me chamaram? qual que foi o problema? fiz três anos seguido não ligou gente aí da sua cidade e política aqui da cidade falando não para te contratar porque você sobe em cima do palco e fica falando mal de política então comecei a ver que eles estavam me boicotando eu ia fazer show na minha cidade lá eu não fazia show mais e tinha também contratante também que chegava e falava assim não vou chamar esse cara não esse cara que vai queimar o filme da casa ele coloca travesti no vídeo dele ele coloca garoto que vende amendoim nos vídeos dele ele coloca mendigo de rua nos vídeos dele ele vai queimar a casa aqui então eu vi que a música para mim foi boicotando foi acabando cheguei em casa um dia revoltado estava assistindo Ratinho aí o Ratinho pegou e falou assim eu sei você que está assistindo aqui por que você pega então você que não gosta de política critica ninguém te representa vai lá e te representa vai lá e se candidata naquele dia pegou tocou meu coração eu falei sabe uma coisa já que essa turma tirou de mim o que eu mais gosto que é cantar eu vou entrar na política agora e tirar desse que eles mais gostam que é roubar foi por isso que eu entrei então Anastasia eu entrei e falei para fazer isso mesmo eu não tenho medo de cara feia para mim não sabe não tem medo de você não tem medo de ar não tem medo de ninguém não tem medo de PT de PSDB do meu cidadania não tem medo de nada sabe por que? porque quem não deve não teme e eu estou aqui fazendo o que é certo eu tenho um coração puro e as mãos limpas sabe então pode falar que eu sou louco que eu sou doido que eu sou isso e aquilo Deus está vendo eu vou continuar fazendo o que eu gosto quer tocar o dedo na ferida até porque eu entrei e falei para isso na minha campanha eu deixei bem claro isso gente não vou prometer nada vou prometer tirar a sujeira de barra do tapete é o que eu estou fazendo e quem tiver com cara feia vem para o debate vem debater que eu não tenho medo porque eu já disse quem não deve não tem muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Cleitinho Azevedo com a palavra deputado André então presidente deputado deputados como não poderia deixar de ser também venho aqui a essa tribuna para repudiar as declarações indelicadas inadequadas do senhor governador Romeu Zema aqui nesta assembleia no evento de ontem e eu queria contextualizá-las as declarações nesse momento que a democracia brasileira sofre ataques quando se ataca o presidente da assembleia quando se ataca o poder legislativo está sendo atacada a democracia em uma das suas vertentes que é exatamente a democracia representativa e o ataque não foi simplesmente ao presidente a quem nós devemos a solidariedade inclusive o governador governador deve ao presidente agostinho patruz deve reconhecê-lo como um presidente que tem contribuído respeitado a autonomia desse poder na tramitação no acolhimento das propostas que vem do executivo basta ver que nós aprovamos inclusive com ampliação de economia a proposta de readequação administrativa apresentada pelo governador mas além da deselegância da indelicadeza num evento ao lado do presidente da assembleia foi também um desrespeito à assembleia e à instituição inclusive ao seu corpo de funcionários e funcionárias o governador desconhece o protagonismo da assembleia na modernização institucional dos legislativos estaduais no Brasil desde a década de 90 num processo construído com envolvimento técnico com estudos a assembleia passou por uma ampla reformulação institucional se abrindo a sociedade criando canais efetivos de diálogo com a sociedade criando a TV assembleia que é padrão nacional criando e fortalecendo a escola do legislativo a assembleia é reconhecidamente uma das mais modernas do ponto de vista de funcionamento e interlocução com a sociedade depois já nos anos 2000 a assembleia inovou avançando além daquilo que já fazia dos seminários legislativos ciclos de debates fóruns técnicos papel das comissões em audiências públicas isso já na década de 90 numa modernização e aproximação com a sociedade nos anos 2000 cria a comissão de participação popular introduz o mecanismo de emendas populares ao orçamento cria o projeto parlamento jovem cria uma gerência de acompanhamento de políticas públicas cria novas comissões para atender novas demandas da sociedade estabelece um processo de planejamento estratégico com uma visão de médio prazo com diretrizes estabelecidas o governador desconhece essa assembleia a assembleia não é retardatária a assembleia eu acho pode até retardar a tramitação de projetos do governador se o tratamento dispensado a ela for este é diferente aí não vai ser uma assembleia retardatária vai ser uma assembleia que pode retardar maus projetos como deve fazê-los como por exemplo aqueles do ajuste fiscal de adesão à recuperação fiscal se fosse de ajuste estava bom mas é de entregar Minas Gerais aí as diretrizes do governo Bolsonaro mas eu queria dizer que o governador desconhece como que funciona a assembleia foi protagonista de mudanças nos legislativos estaduais o Carlos Henrique sabe muito bem assembleia legislativa é colocada como modelo modelo de participação modelo de escola modelo de tv modelo de participação popular então o governador ontem foi indelicado não só com o presidente e por si só já seria muito grave mas foi indelicado e desrespeitoso com a instituição e talvez a indelicadeza foi tão grande que uma outra declaração passou um pouco desapercebida feita pelo novo secretário de governo aliás um ex-colega nosso pessoa de fino trato muito educada o deputado Bilac Pinto muito reconhecido por todos nós mas a discussão da proposta de adesão ao regime de recuperação fiscal ser colocada na assembleia com o argumento de que se a assembleia não aprovar estará em risco o repasse do duodécimo aos poderes acho que não foi uma boa estreia porque desde criança nessa situação aprendi que isso pode ser uma espécie de chantagem olha esforço dos poderes todos tem que fazer nós fizemos aqui inclusive ao criar mecanismos de ampliação de impacto financeiro a reforma que o governador apresentou alguns ele infelizmente até vetou e depois manteve o veto outras propostas elas virão para o governo ampliar sem prejudicar o contribuinte a sua arrecadação a questão da lei candir da revisão da lei candir é uma delas não é justo que setores poderosos deixem de pagar o ICMS principalmente da mineração então a assembleia pode contribuir muito e já está contribuindo para a melhoria fiscal agora isso não significa que a assembleia tem que concordar com privatização que a assembleia tem que concordar com a alteração casuística casuística da constituição para tirar o mecanismo do referendo que a assembleia tem que confiscar salário do servidor porque se o servidor está com salário congelado e você aumenta a contribuição previdenciária isso se chama confisco salarial de quem ganha pouco então vir aqui com o argumento de que se a assembleia não aprovar o ajuste fiscal não vai ter do O décimo olha se o governo se enveredar por esse caminho terá pouco resultado porque o problema a assembleia não vai se curver eu conheço aqui os deputados muito boa parte inclusive muito bem surpreendido com os deputados que chegaram nesta legislatura de altíssima qualidade e hombridade nós não vamos nos curvar a chantagem do governo com repasse constitucional obrigatório do O décimo imagine deputado Osvaldo se a gente vai votar olha quem fazia isso era a ditadura militar com as baionetas sobre o congresso nacional ou vota ou fecha ou vota ou não vai ter recurso não o caminho não é esse para aprovar projeto de recuperação fiscal na assembleia até porque legislativo tem custo até porque democracia tem custo julgar a população contra a assembleia não é o caminho enfraquecer a assembleia não é o caminho essa é uma estratégia deliberada não é deslize isso é para enfraquecer o legislativo como a onda agora é falar mal de político de política de partido aí talvez alguns iluminados ao lado do governador digam governador enfraqueça a assembleia desgaste a assembleia os poderes porque aí a pressão lá fica mais fácil eles vão ficar com medo e vão ter que aprovar e se tocar no bolso então se falar que vai mexer no do a décimo aí que eles vão aprovar não conhece os deputados e deputadas dessa casa não conhece não conhece desgastar a imagem da assembleia olha eu tenho certeza que além da oposição que ele já terá porque o bloco de oposição aqui não concorda com política de privatização não concorda com confisco salarial até os deputados da base não vão se render a essa chantagem eu tenho certeza porque se enfraquece o legislativo enfraquece os mandatos então queria aqui reiterar em nome do bloco essa solidariedade primeiro pessoal ao nosso presidente Agostinho Patrus que tem feito um belíssimo trabalho a assembleia inovou agora uma modernização com a assembleia fiscaliza que está sendo copiada inclusive por outras assembleias deputado Agostinho Patrus na presidência junto com o deputado que preside a comissão das ferrovias e outros deputados João Leite está discutindo toda uma matriz de logística reivindicando os direitos de Minas nessas concessões antecipações de concessões ferroviárias defendendo o interesse de Minas liderou um movimento junto aos governadores para a revisão da lei Candi coisa que o governador devia fazer não fez presidente Agostinho Patrus lidera hoje nacionalmente esse movimento então é um presidente a CPI da tragédia criminosa de Brumadinho que vem sendo reconhecida até internacionalmente pela sua profundidade e aqui há de se ressaltar além do trabalho dos deputados e deputadas do corpo técnico da Assembleia então querer enfraquecer o legislativo nesse momento para aprovar um pacote de projetos olha vamos discutir os projetos aqui todos nós aqui queremos uma saída estrutural para a questão fiscal não com receita extraordinária de eventual privatização que não paga sequer um mês de folha de pagamento vamos discutir a fundo com tranquilidade os orçamentos aqui são votados apresentados aprovados ou não emendados vamos discutir com os outros poderes a Assembleia sempre esteve à disposição então queria que como disse externar essa solidariedade ao trabalho do presidente da Assembleia e a toda a mesa inclusive deputado Antônio Casas hoje presidente a toda a mesa que tem conduzido a Assembleia Legislativa ao corpo técnico da Assembleia eu fiquei me imaginando aqui as pessoas da década de 90 dos anos 2000 dessa legislatura Assembleia tem um planejamento estratégico que eu duvido que alguma outra Assembleia tenha da nossa escola do Legislativo dos projetos institucionais querer carimbar na Assembleia a pecha de retardatária e aí vem o secretário de governo não vai ter doadésimo não se não aprovar os projetos olha esse não é o caminho olha eu nem devia estar criticando porque se o governo continuar assim eu vou até descansar não vai ter nem da oposição aqui que por si só a Assembleia irá retardar deputado Bartô os projetos que considerar prejudiciais ao povo de Minas Gerais então não devia nem estar fazendo essa colocação porque me parece que depois de ontem dessas duas declarações da Assembleia retardatária e do se não aprovar não tem do Odesp me parece que o trabalho da oposição vai ficar até mais facilitado porque o próprio governo está tratando de retardar a tramitação de projetos que aliás ainda nem chegaram a essa Assembleia muito obrigado presidente obrigado deputado dando aqui então com a palavra deputado sargento Rodrigues com a palavra deputado sargento Rodrigues na sua ausência não havendo outros com a palavra coronel Sandro com a palavra deputado coronel Sandro na sua ausência não havendo outros oradores inscritos a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fada do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião a presidência no uso de suas atribuições conforme a reforma despacho anterior determina que seja o projeto de lei número 1030 2019 deputado Aveninha desanexado do projeto de lei número 27005 2015 deputado doutor João doutor Jean Freire por não guardarem semelhança por não guardarem semelhança entre si sendo assim a presidência encaminhou o projeto de lei número 1030 2019 as comissões de justiça de agropecuária e fiscalização financeira para aparecer nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 do regimento interno a presidência a presidência tendo em vista a desanexação do projeto de lei número 999 2019 do deputado Bruno Engler do projeto de lei número 140 2019 do deputado Júlio Freire encaminho o projeto de lei número 999 2019 à comissão de justiça de segurança pública e de administração pública para aparecer nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 do regimento interno a presidência da reforma de espaço anterior determina que o projeto de lei número 836 2009 do deputado coronel Sandro passe a tramitar em turno único nos termos do artigo 190 do regimento interno em razão da natureza da matéria fica mantida a distribuição das comissões de justiça e de educação e os demais processuais demais atos processuais praticados até o momento a presidência comunica que foram aprovadas conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos número 2.591 a 2.598 e 2.019 da comissão de educação 2.605 2.606 e 2.019 da comissão de pessoa com deficiência 2.618 a 2.620 2.622 a 2.626 2.019 da comissão de transportes 2.621 a 2.627 a 2.628 2.019 da comissão de saúde 2.626 a 2.627 2.641 a 2.648 6 2.648 a 2.651 de 2.019 da comissão de cultura 2.659 a 2.661 a 2.629 da comissão de meio ambiente publique-se para fins do artigo 104 do regimento interno as comissões permanentes comunicam apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões comissões de desenvolvimento econômico reunião ordinária de 27 do 8 de 2019 comissões fiscalização financeira do trabalho e de minas e energia reuniões ordinárias 28 do 8 2019 e comissões de segurança pública e de agropecuária reuniões ordinárias de 3 de 9 de 2019 ciente publique-se requerimento ordinário número 645 de 2019 deputado Velho Porteva solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 5.397 de 2018 que aguarda apareceu em comissão requerimento ordinário número 646 de 2019 deputado Corretinha as eventos solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 682 de 2019 que aguarda despacho da presidência e requerimento para que o parecer pela inconstitucionalidade do projeto seja apreciado em plenário requerimento ordinário número 649 de 2019 do deputado professor Inel solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 1029 de 2019 que encontre-se anexado ao projeto de lei número 493 de 2019 requerimento ordinário número 650 de 2019 deputado professor Inel solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 1029 28 de 2019 que encontra anexado ao projeto de lei 1827 de 2019 requerimento ordinário número 651 de 2019 do deputado professor Inel solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 1004 de 2019 que se encontra anexado ao projeto de lei número 1967 de 2019 requerimento ordinário número 652 de 2019 deputado professor Inel solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 848 de 2019 que se encontra anexado ao projeto de lei número 874 de 2019 Requerimento ordinário nº 653, 2019, deputado professor Inil, solicitando a retirada de tramitação do projeto de bem nº 994, 2019, que se encontra anexado ao projeto de bem nº 36, 2019. Requerimento ordinário nº 654, 2019, deputado professor Inil, solicitando a retirada de tramitação do projeto de bem nº 989, 2019, que se encontra anexado ao projeto de bem nº 2000, 026, 2015. Requerimento ordinário nº 655, 2019, deputado professor Inil, solicitando a retirada de tramitação do projeto de bem nº 546, 2019, que se encontra anexado ao projeto de bem nº 2764, 2015. A presidência defesa os requerimentos em conformidade com o inciso 8º do artigo 232 do regimento interno. A presidência, no uso de suas tramitações, tendo em vista a retirada de tramitação do projeto de bem nº 782, 2019, determina o arquivamento por perda de objeto. Do requerimento ordinário nº 682, 2019, deputados cretinhos, deveria de outros, em termos do inciso 4º do artigo 180 do regimento interno. Em votação. Votação do regimento nº 149, 2019, da Comissão de Segurança Pública, em que requer, seja encaminhado ao diretor-geral do Instituto de Previdência e Servidores do Estado de Minas Gerais, pedido de informações sobre os repassos a esse Instituto pelo Governo do Estado, que se encontra em atraso, desde 2015, referente às contribuições patronais dos segurados e das devidas pelo Tesouro do Estado. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. Os deputados e as deputadas que aprovam, que mereçam se encontra. Aprovado. Votação do requerimento nº 252, 2019, da deputada Ione Pinheiro, em que requer que seja encaminhada ao secretário de Estado da Cultura e ao presidente do Instituto do Estado do Alto do Patrimônio Histórico e Artigo de Minas Gerais, IEPFA. Pedido de informações sobre a situação em que encontra o mosteiro Nossa Senhora da Conceição dos Macaúbos, do município de Santa Luzia, sobre a doação de madeiras armazenadas na fazenda Boa Esperança, município do Belvalve, a descupinização geral da edificação e a liberação de recursos de reserva para atendimento de obras emergenciais. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação do requerimento, os deputados e as deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento também de votação de requerimento nº 475, 2019, da Comissão de Direitos Humanos, em que requer que seja encaminhada a secretária de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, IEPFA, pedido de informações sobre quem executará os procedimentos de identificação, discriminação, devimitação, arrecadação e titulação. dos territórios tradicionalmente ocupados de povos e comunidades tradicionais, bem como regularização fundiária específica para esses povos. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma de substrutivo nº 1. Em votação do requerimento, os deputados e as deputadas que aprovam. Em votação do substitutivo nº 1. As deputadas e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento da Comissão de Saúde, em que requer que seja o nº 932, 2019, da Comissão de Saúde, em que requer que seja encaminhada ao secretário de Estado da Fazenda e de Banejamento e Gestão, pedindo informações sobre o valor total da dívida do Estado com o Ipseng. Especificando desde quando a contribuição patronal de 1,6% para assistência à saúde não está sendo repassada ao Instituto. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma de substrutivo nº 1. Em votação, o substitutivo nº 1. Os deputados e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 993, 2019, da Comissão de Direitos Humanos, em que requer que seja encaminhada ao secretário de Estado e do Governo e de Planejamento e Gestão, pedindo informações que menciona sobre a comunidade Chico Rei, no município de Ouro Preto, a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento dos deputados e aos deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento nº 1.175, 2019, do deputado Cretinho Azevedo, em que requer que seja encaminhada ao presidente da Comissão de Saneamento, ao presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, pedindo informações sobre consubstanciadas em dados operacionais e gerenciais relativos ao serviço de esgotamento sanitário de todos os municípios em que a Copasa é concessionária no Estado, incluindo para cada município operada a extensão de rede de coletores, extensão de interceptores, elevatórias, fações de tratamento de esgoto, bem como os dados financeiros de cada município relativos à recreação tarifária, aos custos e ao lucro obtido na prestação de serviço de esgotamento sanitário com a finalidade de subsidiar a atuação parlamentar com vistas às melhorias dos serviços prestados mormente. No contexto do projeto de lei nº 510-2019 deste deputado, a mesa da Assembleia, a opinião e a aprovação. Em votação, requerimento, deputado e deputado que eu aprovo, permaneço como se encontram, aprovado. Votação de requerimento nº 1.542-2019 da Comissão de Pessoas com Deficiência, em que requer que seja encaminhada a coordenadoria especial de apoio à extensão à pessoa com deficiência, CAAT, pedido de informações sobre o cumprimento da legislação que veste sobre a sensibilidade por parte das empresas de transporte intermunicipal do Estado, a mesa da Assembleia, a opinião e a aprovação do requerimento. Em votação, requerimento, deputado e ex-deputado que eu aprovo, permaneço como se encontram, aprovado. Votação de requerimento nº 1.586-2019, deputado Douglas Melo, em que requer que seja encaminhado ao governador de Estado pedido informações em que conste a razão por que os ônibus escolares estão parados no pátio da Escola Estadual Professor João Fernandino Júnior, em Sete Lagoas, desde o ano 2017, como em outras localidades do Estado. Qual foi o valor investido pelo Estado na aquisição da frota de tais ônibus? Se existe uma dívida do Estado com a empresa fornecedora relativa aos ônibus escolares, se existe atraso no pagamento dos ônibus e se isso está impedindo a distribuição dos ônibus. Se existe uma previsão para que esses sejam destinados aos municípios, bem como seja remetida a esta casa, cópia do processo estatório entre a empresa e o governo do Estado referente à compra dos ônibus. A mesa da Assembleia, a opinião e a aprovação do requerimento, na forma de substitutivo nº 1 que apresenta. Tem votação substitutiva nº 1. As deputadas e os deputados que aprovam permanecem quando se encontram aprovadas. Deputado Boas, por favor. Senhor presidente, caros deputados e deputadas, Há exatamente 80 anos, 83 anos, em 3 de outubro de 1936, a Rádio Inconfidência iniciou as suas primeiras transmissões, se tornando uma das maiores emissoras de Minas Gerais e do Brasil. E por décadas e mais décadas, a Rádio Inconfidência foi líder de audiência, levando notícia, levando comunicação e entretenimento a todos os mineiros e mineiras, também a nível de Brasil e até mesmo no exterior. Então, portanto, caro presidente, eu quero aqui deixar o nosso registro, os nossos cumprimentos a todos aqueles que ajudaram a construir a história importante, significativa da Rádio Inconfidência, que é um patrimônio de Minas Gerais, e cumprimentar também aqueles que estão à frente da sua diretoria e fazendo o dia a dia da Rádio Inconfidência. Nós sabemos que essa emissora passa por grandes dificuldades, que não são de agora, sobretudo com relação à situação financeira, e terá pela frente grandes desafios. E a gente espera que esses desafios sejam enfrentados e vencidos e que nós possamos ter culturalmente este patrimônio mantido em Minas Gerais. Então, fica aqui os nossos parabéns a todos os integrantes da Rádio Inconfidência pelos seus 83 anos de existência a ser comemorado nesse dia, presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Bosco. Uma palavra para o deputado Bruno Enguer. Obrigado, presidente. Desde o início do mandato, eu tenho falado aqui sobre a necessidade de aumentar a segurança dessa casa e de dar o maior aparato para os nossos policiais legislativos conseguirem fazer a nossa defesa em caso de necessidade. E eu gostaria de remeter um incidente que ocorreu semana passada lá em Brasília, quando uma pessoa desequilibrada tentou invadir o Congresso Nacional e a Polícia Legislativa Federal o conteve ali através de arma de choque. E nem arma de choque a nossa Polícia Legislativa aqui da Assembleia pode usar, o que dirá arma de fogo. Então, faço novamente o apelo, reforço novamente o apelo, além da questão da identificação das pessoas que entram aqui na casa, que o presidente Agostinho tem sido muito solícito e eu observo que realmente está avançando, mas que a gente possa dar o material para que a nossa Polícia Legislativa possa agir como polícia. Porque hoje eles não têm instrumentos para fazer essa repressão, caso seja necessário. Ninguém aqui quer ver o uso de violência, mas às vezes, quando atacados com violência, a violência precisa ser usada em defesa. É assim com todas as polícias, é assim com a Polícia Legislativa Federal e deveria ser também com a Polícia Legislativa aqui da Assembleia. Então, reforça esse pedido para que a gente possa melhor equipar os nossos policiais legislativos para que eles possam fazer ainda melhor esse brilhante trabalho que eles já fazem pela nossa segurança. Muito obrigado, deputado Bruno Engler. A presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 4 às 14 horas, com a ordem do dia...